Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente a dever Eu morreria, sabes como eu nunca orei Daria um abraço apertado em meus avós Diria, eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como é Jesus Eu quero tanto amor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol Te bastas pro esforo e de frente pra luz Eu morreria, sabes como eu nunca orei? Daria um abraço apertado em meus avós Diria, eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Fazer o que eu posso pra me ajudar Fazer o que eu nunca fui 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 E de frente para a luz E de frente para a luz Se a luz é a luz e a luz é a luz